Quem me acompanha aqui no YouTube e nas redes sociais sabe que eu amei a primeira temporada de Crow Summer, a reviravolta final me deixou de boca aberta. Assim, inesquecível, uma temporada incrível em vários fatores, já fiz vídeo, falei sobre ela. E assim, essa primeira temporada foi tão boa que ela me deixou com uma expectativa enorme pra segunda, só que a segunda temporada não chegou nem aos pés. Eu assisti essa nova leva de episódios hoje, que acabou de chegar lá no Prime Video, falei não. Mesmo com todo mundo que já tinha assistido me falando que era uma temporada ruim, eu assisti de braços abertos, esperando pelo menos que eu fosse surpreendida em algum momento. Mas olha que temporada difícil de ser engolida, gente. Hoje eu quero falar sobre ela sem spoilers, no começo pra quem ainda não assistiu, e com spoilers da metade pro final, falando principalmente sobre o final. Não tem muito o que debater sobre a temporada no geral, porque eu acho que a minha parte sem spoilers aqui já vai falar muito sobre o que eu achei da temporada. Porém, o final é importante eu debater sobre a reviravolta, só que assim, não vou poder falar na parte sem spoilers sobre isso. Então, a da metade pro final do vídeo vai ser sobre esse final. E antes de começar a falar sobre Coral Summer, se você gosta de séries de filmes e gosta de conteúdos de entretenimento, se inscreve aqui no canal pra receber próximos conteúdos dessas coisas, porque eu falo muito sobre isso aqui. Não esquece também de deixar o like aqui no vídeo se você curtiu o conteúdo. Já deixa aí previamente, que eu acho que você vai curtir. E claro, comenta lá embaixo se você vai assistir essa segunda temporada. Se você já assistiu o que você achou, eu ouvi muitas pessoas no meu Twitter falando que desistiram no começo da temporada. Gente no meu Instagram falando que não tava aguentando terminar essa série, tava penando pra terminar. Falei, gente, mas tá tão ruim assim? E aí eu assisti e notei que vocês estavam certos. Mas assim, a segunda temporada não foi de todo ruim. Ainda assim, ela tem esses pontos positivos. E vamos começar falando de um deles, que é basicamente um pouco da essência dessa série. Que no caso, eu estou falando das cores. O mundo de cores apresentados em Coral Summer serve pra representar um pouco das emoções dos personagens. E também pra distinguir as mudanças temporais. A paleta de cores aqui da série é mais do que um elemento estético. Na verdade, ela é uma ferramenta narrativa que transporta a gente pra diferentes momentos da história. No verão de 1999, a gente vê cores vivas que envolvem a gente nessa vivacidade da juventude e da descoberta. Já que os personagens estão sendo introduzidos aos poucos os pros outros. Enquanto no inverno de 1999, a gente tem uma sensação meio que sombria de introspecção. Onde tudo tá começando a se desenrolar. E os tons mais neutros e dessaturados acabam meio que contrastando bem com esse momento de ruptura pra cada um dos personagens. E por sua vez, a gente tem o verão de 2000, que é repleto de um verde vibrante que lembra um lodo ali, né? Lodo esse que a gente depois acaba notando que tem referência ao lago ali, onde um dos personagens foi assassinato. E esse verão de 2000 também conecta muito esses personagens ao tal mistério de assassinato que cerca a temporada. Então é o momento aí que a gente tem de mais tensão da trama. E no centro de toda essa história, a gente tem a Megan. Que é uma jovem complexa e cativante que tá dedicada a ingressar no curso de ciência da computação. Porém, as inseguranças financeiras dela deixam ela frequentemente gustiada com o que ela tá vivendo. E ao longo das diferentes linhas temporais, a gente testemunha a evolução emocional dessa personagem. E é habilmente refletida na transformação visual dela. Então ela muda muito de quem ela era lá no passado pra que ela se tornou no final da linha temporal. Sendo que a vida dela realmente começa a mudar drasticamente. Quando uma jovem rica chamada Isabela chega na casa dela pra passar um tempo. E as duas se tornam amigas. Mas a Isabela é muito traiçoeira. E tava muito na cara que essa menina era traiçoeira desde o momento que ela pisou na série. Não cai no papinho dela. E uma das coisas que mais me incomodou aqui nessa segunda temporada. É que a Isabela era pra servir como uma âncora narrativa mais misteriosa. Pra cativar a gente. Pra gente realmente emergir no mistério da temporada. E a Lexi Underwood que interpreta essa personagem é muito boa. Assim como a Seth Stanley que interpreta a Megan. As duas são ótimas atrizes. Mas os diálogos que elas recebem são muito óbvios. E até mesmo obsoletos em alguns momentos. E a Isabela pra mim acabou se tornando uma personagem que sofreu mais do que a própria Megan. Ela foi afetada por esse tal roteiro capenga na segunda temporada. Porque na minha visão. Essas duas protagonistas. Mesmo que ganhem muito tempo de tela. Elas não tem uma certa profundidade pra gente se conectar com elas. Elas são muito distantes da gente. E isso enfraquece o peso emocional da história. Isso sem contar que eu senti que a dinâmica das duas nunca chegava ao seu potencial. As cenas delas muitas das vezes me pareciam muito forçadas. Não pareciam natural igual aconteceu na primeira temporada. E por falar na outra temporada. O mistério dessa temporada que foi em torno da morte do Luke. Não conseguiu nem chegar minimamente ao mesmo nível do desaparecimento que a gente viu na temporada anterior. A falta de presença de tela do Griffin Glurk. Misturada com o porco de desenvolvimento do Luke. Prejudicou o impacto dessa tal morte. Tanto que sinceramente eu tava pouco me lixando pra desvendar os segredos em torno de quem matou ele. Mesmo tentando simpatizar com o Luke. Ele era um personagem desinteressante que nunca conseguia me cativar. Eu tentei gente. Eu tentei mais de uma vez. Mas não rolou com ele. Mas assim. Mesmo que essa segunda temporada erre mais do que a cert. Eu ainda preciso destacar que a montagem e a edição da série são pontos mega positivos. Já que elas criam um suspense ótimo. E embora a gente receba subtramas complicadas que prejudicam o ritmo da narrativa. O uso hábil de algumas coisas ali ao redor funciona bem. Como a trilha sonora nostálgica dos anos 2000. Que transporta a gente de volta no tempo. Evoca memórias boas em mim pelo menos. Então eu lembro de momentos interessantes na minha vida com essas músicas. E elas até acabam complementando algumas narrativas. Sendo que a composição visual da série também desempenha um papel importante aqui na trama. Já que a série utiliza enquadramentos e ângulos bem específicos. Pra destacar a intensidade das interações entre cada personagem. Bem como pra enfatizar também as mudanças emocionais que os personagens meio que tem ao longo da narrativa. Então, em resumo. A segunda temporada de Cruel Summer tem muito erro. Mas ainda assim. Ela também tem os seus acertos. O mistério adolescente tá aqui. As relações interpessoais de cada um deles também tá presente aqui. O suspense que é uma parte legal também tá. Mesmo que tudo esteja ali no mínimo. Ainda assim tá tudo presente. Eu sinto que essa temporada vai encontrar o seu público. Vai encontrar os seus fãs. Mas eu também sinto que pessoas que estavam com a expectativa alta da temporada anterior. Vão se frustrar com essa segunda temporada. Eu pelo menos fui uma dessas pessoas. Saí com gosto ruim na boca depois do final. Final esse que a gente vai falar a partir de agora. Mas no geral. Eu acho que eu não queria ter assistido essa segunda temporada. Pra ser bem sincera com vocês. Porque a primeira é tão perfeitinha. Que assistir essa segunda me deixou ali um pouco desanimada. Ah e antes de eu continuar pra parte com spoilers. Eu quero pedir que vocês deixem um emojizinho de olhinhos. Daqueles dois olhinhos. Pra eu saber que vocês assistiram até esse momento do vídeo. E a partir de agora vamos falar com spoilers sobre essa segunda temporada. Vou falar sobre o final. Então se você ainda não assistiu. Para o vídeo aqui. Vai lá na Amazon assistir. Ou decidir se você vai assistir. Se você gosta de spoiler. Não liga pra spoiler. Continua. Vou falar sobre o final a partir de agora. Mas antes deixa o like. Se inscreva aqui no canal que é muito importante. Comenta os olhinhos lá embaixo. E também me conta se você pretende assistir. E agora vamos falar com spoilers sobre essa temporada. Que se centrou no mistério em soço de quem matou o Luke. E tivemos uma grande reviravolta no final de temporada. Reviravolta essa aqui. Sinceramente depois que ela chegou. Eu falei pra mim mesmo. Mano. Não precisava de dez episódios pra contar essa história. Seis episódios era o máximo. Nem mínimo era. Era o máximo. Porque ninguém liga pra morte do Luke. Então assim. Todo mundo cagou. E eu também já tinha sacado o pilote envolvendo essa morte dele. De longe. Como eu disse pra vocês. Eu desconfiava da Isabela desde o começo. Quando ela apareceu. E eu também comecei a desconfiar do irmão dele. Naquela cena da piscina. Quando a gente viu o irmão afogando ele. Eu falei. Nossa vai ser o irmão que vai ter a reviravolta no final. E foi exatamente isso. Só que aí mudaram né. Pra reviravolta da Isabela nos últimos minutos. E antes de toda essa reviravolta rolar. A gente teve o desenrolar da polícia. Investigando esse caso. E a polícia. Meio que tentando descobrir quem matou o Luke. E assim. Eu geralmente quando eu assisto as séries. Eu anoto né. O que eu tô vendo. E eu anotei bastante coisa. Que não vem muito ao caso tá. Eu ia fazer um vídeo mais longo. Mas eu preferi fazer um vídeo mais sucinto. Só que uma das coisas eu preciso trazer pro vídeo. Quando o policial tá ali tentando colher o depoimento das meninas. Ele fala que ele recuperou o áudio de uma filmagem. Filmagem essa. Gravada com uma câmera antiga. Numa festa. Que tava tendo música alta. Pessoas conversando. E as meninas tavam longe. Mas ele conseguiu recuperar o áudio delas duas. Conversando no canto. E gente. Eu amo ativar a descrença. Pra assistir algumas séries e filmes. Principalmente coisas sobrenaturais. Mas essa série não é sobrenatural. É uma série que tenta se embasar na realidade. E isso não é real. Se fosse hoje em dia. E a tecnologia tivesse avançado. Eu falaria. Ok. Entendi. Mas gente. Anos 2000. Anos 2000. Tudo tem um limite. E esse foi meu limite. Tanto que eu até parei de tentar pensar na série. Quando chegou nessa cena. E também foi essa cena. Que me fez simplesmente descartar. Minhas anotações anteriores. Que eu falei realmente. O roteirista dessa temporada. Não tava levando nada a sério. Ele simplesmente só queria terminar o que ele tava escrevendo. E eu já até vou emendar isso que eu acabei de falar. Com o nono episódio. Onde nós vemos o Luke. Confessando que foi ele que gravou a fita de sexo dele com a Megan. E ele que exibiu a cena pra todos. Sem querer. É claro. Já que ele queria exibir uma sex tape do irmão no lugar. E sinceramente essa traminha envolvendo essa fita foi ridícula. Não serviu absolutamente pra nada. No final das contas. Serviu só pro Luke acabar morrendo no final. Mas em si só foi uma traminha podre. Que deu voltas, voltas e voltas. E voltou pro lugar inicial. E depois da Megan e da Isabela. Prepararem uma armadilha pro Luke. Confessar né. Sobre essa fita. Ele pede ajuda pro irmão mais velho dele. O Branch. Porém os dois acabam discutindo ali no caso. O Branch empurra o Luke pra fora do caso. Ali na manhã de ano novo. Simplesmente ele vai pra casa. E fala pro pai que o irmão caiu ali. E simplesmente ele deixa pra lá. E toda aquela subtrama também desses dois irmãos. Em torno da mãe morrer. Do pai ser culpado. Do filho ser culpado. Quem é culpado. Quem não é. Também não levou a gente pro lugar nenhum. Só mostrou que o pai era tão canalha quanto os filhos. Principalmente porque o pai encobriu o filho de matar o outro filho. Ai gente. Que coisa complicada. E na cena final do décimo episódio. Nós descobrimos que o Luke sobreviveu. E chegou a costa. Precisando seriamente de ajuda médica. Mas a Isabela encontrou ele na borda do lago. E em vez de ajudar ele. Ela empurrou a cabeça dele de volta pra água. Afogou ele ali. Matou ele. E enquanto a Isabela pensava que ela escapou do assassinato. E fugiu da cidade pra Ibiza. Ela até fez uma amiguinha nova dela no voo. Amiga essa que provavelmente pode se tornar a próxima vítima dela. Porque essa menina é desequilibrada. A Megan acabou tentando seguir em frente. Depois da morte do Luke. Depois de descobrir quem matou ele. Só que do nada. Ela acabou vendo uma câmera de segurança secreta. Voltada pro Cass. Onde o Luke morreu seis meses antes. E a Megan olhou a filmagem. Viu que a Isabela realmente foi a culpada de afogar o Luke. E eu fiquei me imaginando. Nossa. Uma adolescente descobriu uma câmera escondida. Mas a polícia não descobriu. Super normal. A polícia realmente é muito incompetente no seu trabalho. E não descobriria. Mesmo investigando ali. Um homicídio. A polícia não foi atrás dessa câmera. Não sabia. Uma câmera que... Assim. Alguém morre ali na redondeza no Cass. E óbvio que uma pessoa saberia que a câmera tava ali. Mas essa pessoa nem abriu a boca. Não falou nada sobre essa câmera. É... Super normal. Super normal. O roteirista dessa série tava inspirado quando escreveu. E a proposta dessa cena final que a gente vê a Isabela matando o Luke. Até me fez pensar que a morte da Lisa. Que a gente achou que era um acidente. Né? Pode não ter sido tão acidente. Ou pode ter sido um acidente. Mas na verdade eu acho que a Isabela também matou ela. Ou deixou ela morrer. Até porque o Trevor já sabia que a Isabela não era normalzinha. Escondia coisas. O Trevor sabia da índole da Isabela. O Trevor já tinha colocado a sementinha da discordia na nossa cabeça. Pra desconfiar dessa menina. E a índole da Isabela só se confirmou como uma índole péssima. Quando ela teve o sangue frio de matar o Luke ali. Simplesmente. Como se fosse uma coisa super normal. Óbvio que não foi uma morte premeditada. Mas ela matou como se fosse uma coisa que ela faria normalmente. Só que assim. Analisem comigo. A Isabela é uma personagem muito incoerente. Gente. Eu não sei se é culpa do roteiro que foi mal escrito. Ou se é culpa da própria personagem que foi escrita pra ser incoerente. Porque se vocês forem parar pra analisar. Ela é uma mitomaníaca que gosta de inventar situações. Gosta de inventar coisas. Pra sentir melhor. Na cabeça dela. Eu imagino que matar o Luke ajudaria indiretamente a Megan. Já que ela poderia realizar os seus sonhos. Porém acabou que no final da temporada. A Isabela simplesmente cagou pra amiga dela. Que até então a gente imagina que é amiga né. Ela incriminou a Megan pela morte do Luke. Com aquela fita editada que a polícia tinha. E ela fugiu da cidade. E deixou a Megan pra trás. E isso é totalmente incoerente com a Isabela. Que a gente tinha visto um pouco antes. Que tava ali defendendo a amiga. E até matou o Luke talvez pra ajudar a amiga. Uma hora ela tá inventando fique na própria cabeça. Outra hora ela tá querendo incriminar a Megan. E simplesmente deixando ela pra trás. Não faz nenhum sentido. E pra mim por isso que o final foi um pouquinho merda. Um pouquinho. Não pelo merda. Mas um pouquinho. O bom da Megan descobrir essa fita. Que incrimina a Isabela nesse desfecho né. Foi que ela vai poder tirar o Brent ali da cadeia. Na verdade não tirar o Brent da cadeia. Ele não merece a da cadeia tá. Mas incriminado pela morte do irmão. Ele também não merece. Ele merece ser incriminado pelas fitas de sexo. Que ele gravou. Se as meninas saberem. O pai também merece ser incriminado. De encobrir a morte do filho. Mesmo o filho não tendo matado outro filho. Mas encobrir. E a melhor parte da Megan ter encontrado essa fita. É que isso vai colocar a polícia na cola da Isabela. Que tá em Ibiza. Mas assim. Sei lá. Interpol. Não sei como funciona isso. Mas a Isabela pode ser presa. Só que assim. Esse final me fez novamente perguntar. Como uma câmera dos anos 2000. Conseguiu ter a qualidade. Pra capturar a morte do Lucas. Eu acho que o maior mistério. Dessa segunda temporada de Cruel Summer. É saber. Que tecnologia é essa que tinha nos anos 2000. Que tá quase equiparada com a tecnologia que a gente tem hoje em dia. E se assistir até esse ponto do vídeo. Coloca uma carinha assustada lá nos comentários. Que eu quero muito saber quem viu tudo. Só pra concluir. No geral. Eu achei essa segunda temporada cansativa. Não acho que ela é ruim. Ter pontos positivos. Destaquei pontos positivos na parte sem spoilers. Mas. Eu achei muito cansativa. Não queria ter visto. Queria desver. O final foi meio merda. Mas ao mesmo tempo meio ok. Consegui aí captar o que o final queria apresentar. Porém o roteiro foi totalmente inconsistente. E ele manchou o legado do bom roteiro da temporada anterior. Então. Ai sei lá. Conflitante os meus sentimentos aqui. Uma temporada fraquíssima. E eu acho que até vai ser cancelada. Se for renovada. Estou torcendo. Para que faça um roteiro melhor na terceira. Mas eu sinto cancelamento disso. Me conta aí nos comentários. Que vocês acharam dessa segunda temporada. Me conta se vocês acham que vai ter uma terceira. Gente. Muito obrigada por assistirem. Grande beijo. E tchau.